Eu conheci uma coroa É só sem vergonha Perguntei o nome dela Ela disse que era Tonha Levei ela pra casa Segura aí, segura, segura, segura Tem alguma Tonha aí? Tem alguma Tonha? Alguma Tonha? Alguma Tonha aí? Tem alguma Tonha? Tem uma Tonha aí? Ai Tonha Ai Tonha Moído vai ser grande Mas que velha sem vergonha Ai Tonha 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 O moído vai ser grande Mas que velha sem vergonha Ai Tonha O moído vai ser grande Mas que velha sem vergonha Ai Tonha Maguíla Produções e Evita Eu conheci uma coroa É só sem vergonha Perguntei o nome dela Ela disse que era Tonha Levei ela pra casa Olhando o que deu Olha aí esse vergonha E o moído aconteceu Eu conheci uma coroa É só sem vergonha Perguntei o nome dela Ela disse que era Tonha Levei ela pra casa Olha aí o que deu Cheguei no Cundurum e o moído Ai Tonha Ai Tonha Levei ela pra casa Mas que velha sem vergonha Ai Tonha Ai Tonha Levei ela pra casa Mas que velha sem vergonha Ai Tonha Ai Tonha Levei Assim, 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 Assim Vai, 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 Vai Ai Tonha Ai Tonha Ai Tonha Ai Tonha Levei ela pra casa Mas que velha sem vergonha Ai Tonha Ai Tonha Ai Tonha Levei essa do vidro Sufudei Pro dano ativo ao vidro Ela me chamou de amor Não quero mais compromisso Eu sou desemprenhado Tu quer mais retardo Então toma Tu quer mais retardo Não quer Eu não quero Compromisso Vixi Vai, 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 Vai Ela me chama de amor Eu já tô Eu vou preso Não quero compromisso Eu tô desemprenhado Se tu quer mais retardo Então toma Se tu quer compromisso Eu passo Prefiro que me chame de moleque Bandido cachorro Sobe no meu cavalo Sobe no meu cavalo Olha aqui Sobe no meu cavalo Canal do Maia Sobe no meu cavalo Sobe no meu cavalo É fruto da viva A viva Canal do Maia Ela me chamou de amor Eu já tô preocupado Não quero compromisso Eu tô desemprenhado Se tu quer mais retardo Então toma Se tu quer compromisso Se tu quer que me chame de cachorro Moleque bandido Safado Ela me chamou de amor Eu já tô preocupado Não quero compromisso Hoje eu tô desemprenhado Se tu quer mais retardo Então toma Se tu quer Cobram-me seu vaso Prefiro que me chame de cachorro Moleque bandido Sobe no meu cavalo Sobe no meu cavalo Sobe no meu cavalo Sobe no meu cavalo Sobe no meu Sobe no meu cavalo Olha aqui Sobe no meu cavalo Sobe no meu cavalo Sobre o Trotiba, canal do Maia Gravando tudo ao vivo Azimim Pra dançar por Regional Telecom, a inteligência é boa Ela ficou comigo E pediu bris Ela dançou comigo E pediu bris Ela dançou comigo Ela ficou comigo E pediu bris Ela gemia Eu dizia ui Ela gemia Eu dizia ui Ela gemia Eu dizia ui Ela gemia e eu dizia ui Opa, Rosal, para o canal do Maia O historado, essa é top Pizzaria nordestina, essa é como eu fosse era o Sway Ela dançou comigo e pediu bris Ela ficou comigo Ela dançou comigo Ela ficou comigo E pediu bris Ela bebia Eu dizia ui Ela gemia E eu dizia ui Ela gemia Eu dizia ui Ela gemia E a poeta levantou Oh, poeirinha que faz bem Repressão Chama do palco pra também Oh, burcura dura Só me na minha garupa aqui hoje eu tô gostoso e não aceito Vou te deixar uma olhadinha com a língua, tá dividindo com você Só não é strana, segura a língua pra não dar um mel pra gente Vou te deixar uma... E aí, como é? É o, 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 o. É o, 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 é o, 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 a língua tá te pedindo pra subir na moção É o saldo publicidade Só vem na minha garupa que hoje eu tô por cozinha no azeite Vou te deixar uma olhadinha com a língua tá te pedindo pra você Só não estou na segura, a língua tá te pedindo pra gente Galera que tá feliz, tira o pé É o, 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 é o, 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 o A língua tá te pedindo pra sander e né o som É o, 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 é o, 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 o A língua tá te pedindo pra você É o, 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 é o, o, o A língua tá te pedindo pra sander e meira É o, 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 é o, 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 o A língua tá te pedindo pra não tô maior, viva É ruim, é ruim, é ruim. 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 É ruim, é ruim. É ruim, 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 é ruim, é ruim, é ruim.